Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cláudia, professora do mini-grupo 2B. E hoje eu vim trazer para vocês a proposta de uma atividade de movimento. Isso mesmo. Eu acho que está todo mundo cansado de ficar em casa sem fazer nada, né? Parado? Então, hoje nós vamos fazer um circuito para a gente mexer bastante o cortinho. Para montar o circuito, nós vamos precisar de uma bexiga ou uma bola, outra, dois potes. Eu estou usando aqui potes de vidro, mas aí na sua casa você usa de plástico, tá bom? O de vidro é só para ilustrar para vocês. Uma esponja, uma colher, uma tesoura, ligando, que para mexer com a tesoura a gente precisa da ajuda de um adulto. Eu tenho aqui também um limão, ou você pode pegar uma batata, uma cebola, ou até mesmo uma bolinha. Um copo com água. E para a gente marcar o nosso circuito, eu tenho aqui, ó, uma fita adesiva colorida. Mas, em casa, você pode usar também um carvão ou qualquer outro tipo de riscante que você consiga riscar o chão, tá bom? Vamos lá agora ver como que vai ficar o nosso circuito? Vem comigo! Com fita adesiva ou riscante de sua preferência, desenhe no chão três linhas com formas diferentes. Essa será a base do nosso percurso. Com fita adesiva ou riscante de sua preferência, desenhe no chão três linhas com formas diferentes. Com fita adesiva ou riscante de sua preferência, desenhe no chão três linhas com formas diferentes. Legenda Adriana Zanotto Agora, iremos distribuir os objetos. O limão e a colher ou a bolinha, coloque em uma linha. O copo com água, coloque em outra linha que você escolher. A bexiga, nós iremos colocar em uma outra linha. E, por fim, os potes que vocês usarão de plástico, coloquem sobre um lugar mais alto para que as crianças possam ter apoio. A esponja ficará pertinho dos potes. Vamos brincar? Pegue a bola e coloque entre as pernas. Tente andar em linha reta, se equilibrando para não deixar a bola cair. Agora, pegue a colher, coloque o limão, segure firme com as duas mãos. Faça o contorno do zigue-zague, com bastante concentração, para não deixar o limão ou a bolinha cair da colher. Êêê! Parabéns! Mais uma etapa vencida! Agora, vamos lá, para a última etapa do nosso circuito. Pegue o copo com água e realize o último contorno da linha. Segure o copo com as duas mãos, bem firme, para não deixar a água cair. E, com muito cuidado, vai contornando a linha. E, ao chegar na mesa... Agora, você vai colocar toda a água no copo dentro do recipiente. E, com a buchinha, você vai transferir a água de um recipiente para o outro. É muito fácil. Pegue a buchinha, molhe em um recipiente e aperte no outro. Vamos fazer isso até que toda a água de um recipiente passe para o outro. E aí? Gostaram? Espero que sim! Tchau, tchau!